Bom, boa noite, Mato Grosso, boa noite, Brasil. Estamos aqui hoje em eleições de 2022. Hoje o nosso convidado seria o nosso companheiro, presidente da Câmara do PSG, Rony Magnani. Mas, infelizmente, eu marquei com a agenda dele e parece-me que a agenda não comunicou. Rony, abre o olho para a sua equipe, viu? Uma equipe dessa aí desarticula qualquer eleição de qualquer candidato. Infelizmente, eles não marcaram e eu acabei de falar com o Rony agora, o Rony não tem nada a ver com isso, ele está marcando o outro. Eu nem sabia que ia passar, ia ter essa entrevista de vídeo aqui hoje. Mas ele pediu para eu fazer uma entrevista com ele outra hora. Eu vou fazer com ele durante o dia, na semana que vem. Porque nós temos, a nossa agenda está bem compacta, que nós estamos fazendo toda sexta-feira, a gente tem um debate com algum pré-candidato ou estadual ou federal. E aí eu fico pensando, né? Já pensou? Dá o PSB, o nosso presidente do PSB já está querendo pegar o grupo cruzado. Aí o Rony me arruma aí numa equipe para poder coordenar a campanha dele que não tem sintonia nenhuma. Eu acho que ficou ruim. Mas não vou deixar isso acontecer, porque, afinal de contas, o meu interesse é que as pessoas de Rondonópolis, da região sul, votem nos candidatos de Rondonópolis, para que nós possamos fazer uma jogada boa, para que qualquer governo que entrar lá consiga respeitar o nosso município. É isso que nos interessa. Porque eu estou preocupado com o nosso município, preocupado com os meus netos, com os netos de meus amigos, que a vida é melhor que podemos dar para os nossos filhos no futuro. Então, Rony, você pode ter certeza, você não vai ser prejudicado, mas como a gente já tinha anunciado a sua presença aqui na eleição de 2022, a gente vai fazer a reprise daquele programa que nós fizemos mês passado, e durante a semana a gente vai sentar agora diretamente com você, sem intermediação com a sua agenda, com a sua equipe de marketing. Aí a gente vai fazer um programa à tarde, diferenciado, também a eleição de 2022, para poder deixar você prejudicado, porque, na verdade, você não pode ficar prejudicado nesse sentido. Quero agradecer a todos vocês, desejar a todos uma boa noite, e fique aí com a reprise do nosso pré-candidato a deputado estadual pelo PSB, Rony Magnani, e na semana que vem, à tarde, ele vai estar aqui presente para a gente poder fazer uma entrevista. Eu queria fazer um monte de perguntas para ele, um monte mesmo. Eu queria fazer uma pergunta que todo mundo quer saber, e ele vai estar pensando nisso. Eu quero saber qual que é a do Max, o presidente regional do partido, ele está muito preocupado, acho que em desarticular o grupo do Zé do Pátio, aqui em Rio de Janeiro, está preocupado que nem me leja nenhum, porque todos eles colocam um candidato novo. Agora já colocaram mais um para o federal, para tentar atrapalhar a dona Neu, e também, na calada da noite, ele colocou dois candidatos, considerados fortes no PSB, está tentando ir no Balrônia. E pelos bastidores correm boca miúda, boca miúda, e o governador, através do Max, não tem interesse que eleja ninguém do Zé do Pátio aqui, em Mato Grosso, porque ele quer desarticular. Mas tudo bem, faz parte, mas procure melhorar a sua equipe de governo, para você não ficar perdendo tempo. Às vezes a equipe é competente, é melhor do que uma equipe incompetente. Muito obrigado, e assista agora, Rony Magnani, na reprise que ele fez presente aqui no mês passado. Um grande abraço, e uma boa noite. E aí . . . . . Estou emocionado, chamando a rei de bebê Sexta-feira, 18 e 1, liberado final de semana O boteco me espera, já convoga a galera O meu briso tá no menos um, minha cabeça já foi um milhão Tô saindo sem rumo, sem dinheiro e sem coração Não me liga que eu não atendo Boa noite em Rondolópolis, boa noite em Mato Grosso, boa noite Brasil Estamos aqui nesse projeto nosso de trazer os pré-candidatos Deputado estadual, deputado federal, até senador da região sul E hoje vamos conversar com uma pessoa muito querida da gente Um amigo da gente, que foi vereador por três mandatos Hoje é atual presidente da Câmara Municipal É uma pessoa bastante articulada no meio político Hoje está no Sula da Verdade É base de apoio do nosso companheiro Zé do Pátio Eu estou falando de Rony Magnani É com ele que nós vamos conversar hoje Apera que há dois segundos aí, vamos nessa Apera que há dois segundos aí, vamos lá Então, aqui estamos para começar essa conversa formal Onde oportunizar as pessoas que são pré-candidatos Para falar um pouco deles Aqui não tem nenhum tipo de sacanagem, aqui é uma coisa limpa mesmo Eu quero, começando, Rony Magnani Aqui você me fala um pouco de você Bem, primeiro quero te agradecer Pelo convite Agradecer toda a equipe aqui do Mato Grosso News Cumprimentar todos aqueles que estão acompanhando E é uma satisfação imensa estar aqui Poder falar um pouco da gente Poder falar um pouco de Rondonópolis e toda a região Todo o Mato Grosso, claro Bem, eu sou nascido, criado ali na Vila Operária Naquele quadrilátero da Vila Operária Entre a Filhinho Tubilha e a Campo Limpo ali Cresci ali Meu pai, ele sempre trabalhou em fazenda É um trator, é tratorista Minha mãe é do lar, acompanha ele Meus irmãos têm uma oficina ali em frente ao Campo Pinheirão Na Vila Operária Basicamente, eu não tenho um astro político familiar Quer dizer, não sou neto de ex-prefeito Não sou filho do ex-deputado, do ex-secretário Eu sou filho de um trabalhador humilde Que sempre me interessei pela vida pública, pela política Militei em juventude do partido Desde a escola, como militante Fiz inúmeros movimentos para Brasília Quando estava na juventude do partido E fui um cara que sempre gostei de debater política De estar na política E de tentar mostrar que muitas coisas só se mudam através da política Então eu sempre me interessei por isso Pois é, Rony, eu acho que você é uma pessoa que não se acabou de falar É um dos candidatos Por que você não se interessou de ser candidato na eleição passada? Porque você também teve uma votação muito boa de pedagogo Eu tive, na época, teve um projeto Eu estava no Progressista No PP, né? E houve uma coligação na época Teve uma coligação que acabou sendo boa Eu posso dizer que eu não fui otimista o bastante E se tem uma coisa que você tem que ter na política É decisão rápida Não pode faltar coragem no momento E você não pode perder o time E naquele momento Eu achei que faltava um pouco mais de experiência, de amadurecimento Eu ainda estava vindo para o segundo mandato de vereador Tinha sido eleito na eleição anterior O vereador mais jovem foi eleito com quase 26 anos Então, assim, achei que faltava um pouco mais de amadurecimento Então, assim, a gente esperou chegar o momento E sentir essa segurança Você hoje é um vereador, presidente da Câmara Municipal É base de apoio do prefeito José Carlos do Pátio E você é candidato a deputado Eu te pergunto Você é candidato a deputado com o apoio do nosso prefeito? Olha, na verdade, essa intenção de ser pré-candidato a deputado estadual É um projeto de grupo, de partido Isso não condiciona que tem que ser o vereador polo e maquinário O que nós não podemos deixar acontecer É ter uma prefeitura que está sendo exemplo na questão de obra, de infraestrutura Um prefeito que beira 80% de aprovação Com um grupo político grande e respeitado Em todo o estado E não tem candidatura a deputado estadual, deputado federal ou até mesmo para majoritário Rondonópolis vem perdendo uma representatividade Tanto no parlamento estadual como no cenário como um todo São várias as ações que eu posso aqui citar para vocês Que às vezes faltou ali uma intervenção, uma força política E nossa região, por ser uma região extremamente produtora Nós não podemos perder esse espaço Prova disso é a quantidade de deputados que tem aumentado no norte do estado Mais representatividade significa mais recurso Mais proximidade do governo e mais melhorias para a região Então, como eu entendo, pelo tamanho do grupo político Nós não podemos perder espaço político Independente se o candidato seja o Rony Magnani ou qualquer outro colega vereador Então, Rony, mas só que eu acho o seguinte Você é uma pessoa que está colocando o seu nome aí Você sabe que essa eleição é uma eleição difícil A exemplo do vereador, nós vamos ter um monte de candidatos Aqui, se brincar, vai berar uns 40 candidatos a deputado Então, para você se pontificar a ser candidato Você tem que ter uma base estabelecida, uma base sólida Eu acho que na eleição passada, quando eu era vice-prefeito Eu acho que o grupo do prefeito errou naquela questão de lançar dois deputados estaduais Você acha que você tem a preferência, você pode ser esse o candidato realmente do grupo? Olha, independente se seja o Rony Magnani ou qualquer outro candidato do grupo Nós vamos trabalhar para uma candidatura única, unida, unificada Para não correr o risco de ocorrer novamente um erro e deixar e ter uma vaga Por exemplo, toda essa votação da companheirada Foi para a legenda que foi usada para eleger um deputado que não é da nossa região Então nós pegamos o nosso voto e depositamos em uma pessoa que não é da região E que depois, no primeiro momento que teve, ainda quis colocar a administração em dúvida Agora, como encerrou o inquérito, foi provado que nada houve, que nada teve Mas ainda não houve uma retratação daquilo que foi colocado Então assim, nós não podemos correr o erro de usar o voto do povo de Rondonópolis Para eleger um candidato que vem de fora e depois, ao invés de ajudar a nossa cidade Coloca nossas pessoas, nossos profissionais em dúvida e não vem sequer se retratar Rondon, mas até agora eu não entendo, você é candidato a o quê? A que cabe? Você é pré-candidato? Você é candidato a deputado federal ou a estadual? Eu coloquei, eu coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual E os grupos que você é pré-candidato a deputado estadual, tem algum outro pré-candidato a federal? Olha, nós temos grandes nomes, não só para federal, mas para o Senado se for preciso Para pleitear uma majoritária, o próprio prefeito Zé do Pátio poderia ser candidato a governador do estado E isso está colocado para a discussão, nós vamos discutir isso Como nós temos nomes como Paulo José, a professora Neva de Moraes Nós temos os colegas vereadores, Reginaldo Santos Nós temos o Adilson do Namureira Nós temos N outros nomes, lá para discutir, o próprio doutor Manuel Que quando foi candidato a estadual, só em Rondonópolis, teve mais de 10 mil votos Então assim, o grupo é muito bom, nome não vai faltar O que nós temos aqui se unido em torno de um único projeto Olha, aí na Baixada Cuiabana a gente está sabendo, a gente percebe que as pessoas estão Praticamente pedindo para não votar em candidato de Rondonópolis, não é verdade? Então eu acho também que em Rondonópolis, a região sul Que hoje compõe mais de 30 municípios Nós temos também que começar a pensar na nossa representatividade E nós temos que ter representantes que realmente Realmente vai representar a nossa região sul Eu fiz essa pergunta para um deputado aqui Acho que é um dos poucos também que apareceu Porque tem candidato aqui que elege com os votos de Rondonópolis E depois vai trabalhar em outras bases E esquece que tem em Rondonópolis, que é a ONU que elegeu ele Você acha que essa nossa ideia de querer fortalecer a região sul é uma ideia boa? É uma ideia que vai beneficiar geralmente os nossos candidatos? Esse trabalho de divulgação, de abrir o debate De dar a oportunidade de forma igual para os candidatos da nossa região É um serviço social que você está fazendo Quando você apresenta as pessoas daqui Apresenta o quadro político E justamente o que você disse Aquilo que acontece, que eu disse agora há pouco A gente deposita o nosso voto Às vezes é alguém que não volta para dar esse retorno político Então nós não podemos mais cometer esse erro Então esta oportunidade de apresentar os candidatos da nossa região Dar um espaço para que eles possam mostrar suas ideias Mostrar que é capaz Isso é muito importante É a valorização que eu entendo não só da pessoa, do pré-candidato Mas é uma valorização, Paulo, de toda a região E você está de parabéns por essa iniciativa Foi muito bem pensada Vamos falar um pouco agora de você aqui Você, no terceiro mandato Eu sempre percebi que você sempre estava na mesa Você foi aprendendo, mexendo na mesa Mexendo, mexendo e chegou à presidência E você agora, esse ano, no seu primeiro ano do seu bienio Você devolveu nove milhões de reais Essa devolução, como que aconteceu? Ela está atrelada a alguma coisa ou está solta? Devolveu só para devolver? Não, nós inicialmente devolvemos meio milhão de reais Naquele momento do maior pico da pandemia Quando se faltava UTIs na nossa cidade Nós devolvemos meio milhão para que pudesse ser locada as UTIs De forma urgente E assim foi feito E aí, no total de nove milhões e duzentos e treze mil Nós carimbamos esse dinheiro para a seguinte coisa Continuação da duplicação da Avenida Bandeirantes Que você conhece tão bem Com a construção da alça da ponte A outra alça que está ali Parada e teve problema de recurso Então, a construção até o anel viário da Bandeirantes É claro, com a nova alça da ponte Tornando ela dupla até o anel viário Com uma nova rotatória Com um paisagismo mais bonito Para aquela chegada da nossa cidade 100% de pavimentação asfáltica No micro distrito da Vila Operária Dando assim mais condição E atraindo, é claro, mais empresas Mais empresas, mais emprego E a outra coisa que a gente quer fazer uma parceria Ainda nesse primeiro trimestre É um projeto para a construção Do novo, do primeiro mercado municipal de Rondonópolis Que é para receber Eu venho conversando com a Dilso do Namureira Na Secretaria de Agricultura É um lugar onde o agricultor familiar Possa trazer o seu produto Que ele produz, né? Ali no seu sítio, na sua chácara E ter ali um lugar específico Para vender direto para o consumidor Então ele vai ter aonde trazer Aonde armazenar e aonde vender E tudo isso está englobado Nesta devolução E para este ano Também a gente quer beneficiar A grande região do Jardim Atlântico E Europa, Cidade de Deus Toda aquela região com a Sagrada Família Com alguma obra da Economia da Câmara E também a região Salme Que foi um compromisso nosso Com os vereadores da região Antes de falar sobre os internautas Que estavam falando ali Eu queria falar para você o seguinte Já que vocês que liberaram aquela ponte Da vida ali Que bateu no Jardim das Flores Eu nunca vi na minha vida Uma rotatória que tenha no meio Que faça a casa Rotatória tem que ser rotatória Ali é um perigo danado De ter acidente Está previsto isso, né? É um novo modelo E com um paisagismo mais bonito Para quem chega na nossa cidade Poder ter uma impressão melhor Já que tem obra por toda a cidade Mas muita gente Às vezes passa só ali na entrada Já pega o anel viado E quanto melhor a impressão Que ela vai dar na nossa cidade Melhor é Com certeza Agora coloca aqui para nós o No ar O Liesio Boa noite, parabéns E volta pela entrevista Renan Dourado Precisamos de um deputado do povo Parabéns, Rônes Estamos juntos Elimar Sérgio de Almeida Boa noite a todos Parabéns, Rônes Estamos juntos Nosso deputado do povo Pois é, você já está começando A ser deputado do povo Isso é muito bom, né? Título Título Responsabilidade, hein? Agora é o seguinte Eu entrevistei Quero só agradecer A audiência Do Eliezo Grande parceiro Grande amigo E que também tem muito Serviço prestado Na comunidade É, na vida operária É isso É uma pessoa também Jefferson da Silva Boa noite Bruna da Silva Carlos Araújo Quer dizer, nós estamos Tendo uma audiência Muito boa Isso é ótimo Bom, eu trouxe aqui O Julio Mendoza Para conversar com ele Aí eu fiz uma provocação Para ele E vou fazer a mesma Para você Eu falei para o Julio Mendoza Julio Mendoza Como que você Queria Ser eleito Presidente da Câmara Se o cara não tinha terminado Nem o primeiro biene Aí Não deu certo Desarticulou Aí ele Ele foi muito político Ele Botou-se lá em cima Falou que você é uma pessoa Superiante e boa Mas Você acha que isso era certo? Ou você acha que isso aí Pode até ser legal Mas não sei se é Se é uma coisa Justa O que eu mais expliquei Para o Julio Que é um amigo Que tem Inclusive o Julio É advogado meu Em algumas situações Já há bem anos Inclusive Da questão da Câmara E eles fizeram um pleito Que eles entenderam Naquele momento necessário Talvez por conta de ouro De A Câmara vinha sem assessoria Eles achavam Às vezes Que o espaço Deveia ser do outro Mas não Eles entenderam a realidade Entenderam o momento É Eu expliquei para o Julio Assim Ficaria Às vezes Antecipar Dois meses Três meses É natural Por conta do recesso Né Mas Um ano e meio Aí ficaria Eu ficarei com o sentimento De ter dois presidentes Na casa Né E isso aí Não seria bom Porque A expectativa Criada Às vezes Pode atrapalhar A gestão Mas eu Juno sentamos Conversando Ele explicou O pleito dele Eu entendo É legítimo Porém Para aquele momento Eu acho Que estava Um pouco cedo Mas essas discussões Vão reabrir Esse ano E a gente está pronto Mas eu falei Para o Julio Inclusive Na época Eu falei o seguinte Ele foi candidato Mas ele esqueceu Que o prefeito Não me deu autorização Para ele Você sabe Que o executivo Que comoda a punga Não é verdade Tem grande força Agora eu quero Que se me fala Do nosso Presidente da Câmara Nosso terceiro Mandato de vereador Nosso amigo Rony Marginano Como que está A sua relação Como que está A sua avaliação Da administração Do nosso prefeito Zé Carlos do Pato Olha Eu sempre Costumo dizer Que eu sou aliado Ao prefeito Não sou Alienado Então Eu sempre Tenho muita liberdade Para que o prefeito Trabalhe Porque a função Do vereador Não é travar Uma gestão Ele tem que dar Autonomia Para aquele que foi eleito Para ele Poder ter a liberdade De fazer essa gestão O que cabe Ao vereador É fiscalizar A aplicação Do recurso E não Tentar impedir Que ele seja aplicado Então a gente Tem que dar liberdade Para que o prefeito Faça os investimentos E a gente acompanhe Os investimentos A minha relação Com o Zé do Pátio É uma relação Muito boa Muito amigável Eu respeito Muito ele Ele sabe disso E assim Enquanto estiver Nesse ritmo De obra De atender De mostrar Com clareza Ele sabe Que pode contar Sempre Não só com o Bono Imaginante Mas com a Câmara Municipal Porque passou-se O tempo O Baldo Como se diria Aquele ditado popular De colocar casca de banana Para o prefeito As pessoas entendem Que passou a eleição Precisa se unir Em torno da cidade E como o prefeito Já provou Que tem uma avaliação Acima De De Uma avaliação Acima de De 70% Beirando 80% Quer dizer Que A sociedade Está aprovando a gestão Então cabe A Câmara Continuar fiscalizando E continuar Acompanhando A aplicação Dos recursos Da prefeitura E eu vejo A cidade Tem avançado muito E ele Não centralizou A obra Em um lugar só A cidade tem obra Em toda a cidade Em qualquer canto Que se andar Inclusive A nossa zona rural Os distritos Que já Tem Esperava Obras Vem recebendo Ali como Galiléia E outros Eu acho Inclusive Que Quando se Cava uma eleição A gente tem Que pensar Na cidade Esquecer As eleições A divergência Só na época Da eleição Depois O cara O cara Que não pensar Assim Não é um Político Evoluído Exato Porque Eu tive Algum Dessabores Quando era Vice-prefeito Justamente Porque Tinha pessoas Que não aceitavam Ter perdido a eleição E tentou prejudicar O nosso mandato 4 anos 4 anos Seguido Ainda bem que É complicado E agora Graças a Deus Ele está aí Com a base De tentação Bem melhor Do que A outra vez Uma posição Praticamente Tem oposição Mas não é Uma posição Aquela Oposição Burra Só por não Bom pessoal Eu quero mostrar Para vocês Aqui O nosso copo Do Mato Grosso News As eleições Em 2022 Mas agora Vamos falar um pouco Sobre o projeto Dele de deputado Estadual Logo após O comercial Nas horas Difíceis da vida Quer saber Com quem pode Encontrar Melhor plano Para quem A gente Ama É na união Familiar Respeito Ausentes Queridos Funerária São José Com você Em todos Os momentos Juntos Para o que Derem Vier Com você Em todos Os momentos Juntos Para o que Derem Vier Toda ajuda Necessária Nas horas Mais difíceis Você vai encontrar Na União Familiar E na Funerária São José Com cobertura Em toda Rondonópolis A União Familiar Oferece para você O melhor plano E desconto Em consultas E a Funerária São José Te dá condições De se precaver Para os momentos Difíceis Com opções Que cabem No seu bolso Temos uma grande Estrutura Com quatro capelas E uma equipe Pronta para auxiliar A família Nestes momentos Para mais detalhes Acesse nossas Mídias sociais Funerária São José E União Familiar Faça o seu plano E cuide De quem você Mais ama Então Agora nós vamos Conversar com o Rony Sobre os seus projetos Políticos Ele já prestou Até conta De quando A condição De presidente Da Câmara Municipal A condição De vereador Mas eu acho Que para Para ser um candidato As pessoas Têm que ter Uma proposta E uma proposta Bastante voltada Para os interesses Da nossa região Que dá Só um ano Para eleger Dois deputados Estaduais Entendeu Onde podemos É perder votos 500 votos Com deputados Não sei da onde Mais 500 Não sei para onde Na hora que você soma Dá para eleger Com os dois deputados E a gente não elegeu Ninguém E acaba as pessoas Não tendo compromisso Com nossa cidade Eu por exemplo Desses deputados Que nós temos Hoje aqui no Mato Grosso Acho que pouquíssimos São os que tragam Um recurso Para a prefeitura Pouquíssimos Às vezes o governo De estado Traz mais coisa Para a prefeitura Que os deputados Então eu acho Que nós temos Que saber Escolher um deputado Nós temos Que escolher Um deputado Comprometido Com a cidade Um deputado Comprometido Com as bases Políticas dele Porque só assim Nós teremos condições De fazer uma coisa melhor Tem alguma coisa Para a gente falar Agora aí ou não? Tem Hércules Oliveira Parabéns Rony Magnani Toda a região do Atlântico Europa está com você Nosso futuro deputado Estadual Vitor Santos Parabéns Muito bem Vitor Santos Um grande abraço Para o senhor Roana Para que ele vai levar Para a população Nesse ano de campanha Que vai poder Render voto Para ele Primeiro Dizer Que quando se Entra Na Assembleia Há tempos Há tempos A gente começou A gente começou A sentir falta Daquelas grandes Discussões Que tinha na Assembleia Por deputados Da nossa região Por exemplo O Zé Carlos Pátio Muitas vezes Se posicionou Da última Movimentação Que ele fez Na Assembleia Chegou a mudar Até a questão Da arrecadação Do Estado Debates Como Fez a época Até o próprio Percival Maurício Então assim Hoje A gente sente Uma certa Deficiência Todo respeito Da também Naqueles Que nos acompanham A gente sente Uma certa Deficiência Por exemplo Se nós acompanhamos De fato O que foi Pago Das emendas Colocadas aqui É muito pouco Perto daquilo Que a própria Câmara Devolveu Já que O parlamentar Tem emenda Impositiva Então assim Precisa-se mais Precisa-se crescer O mandato Mais O deputado Precisa Travar discussões Mais macro Eu por exemplo Eu vi Já Ofícios De deputado Pedindo troca De lâmpada Na rua Agora veja bem A logística De um pedido Desse É mais cara Do que a própria Lâmpada Desde o serviço Do servidor Lá da Assembleia Até o protocolo Chegar aqui Para fazer esse pedido Eu por exemplo Eu não faço mais Esse tipo de indicação Nem como vereador Porque eu acho Que os presidentes De baile Têm feito Também muito bem E fazer política pública Do tamanho que é Do mandato De deputado Agora Você ter o mandato De deputado E não saber E não saber O tamanho dele Por exemplo A grande Vila Operária Que você Gosta tanto E conhece tão bem E tem tantos amigos Lá Lá Se a gente Se a gente fosse Um município Hoje Nós já Nasceríamos Como Décimo município De Mato Grosso Nós precisamos Ter um batalhão Da polícia militar Lá Nós precisamos Reconhecer O trabalho Da polícia militar De Rondonópolis Que a polícia Mais bem avaliada De Mato Grosso E que Quando houve As promoções De coronel A única região Que não foi prestigiada Foi a nossa Quando houve A questão Dos novos Hospitais regionais Nós não conseguimos Sequer A ampliação Do nosso Que estava Enquanto outra região Recebia a construção De um novo Hospital regional Moderno E ampliado Nós discutíamos Aqui se tinha Material ou não Para fazer a cirurgia De quem estava Na fila esperando Então é um tipo De discussão Que é essa Que nós temos Que ter o foco É discussão Do tamanho Que é O mandato Deputado Estadual E não ficar aí Diminuindo o mandato Entregando o papelzinho E efetivamente Não trazer nada Efetivamente Não trazer Nós temos Que garantir A permanência Da Unemate Em Rondonópolis A prefeitura Com parceiros Construiu O prédio Da Unemate E está doando Para o Estado Para a gente Não correr o risco Da Unemate Ir embora Por falta de estrutura Então nós temos Que ter debates Desse tamanho Do tamanho Que é o mandato Deputado Estadual Rony Eu até Debati Algum Nas eleições De 2022 Com alguns candidatos Que apareceram por aqui Mas quero que Fazer uma pergunta Para você Nós temos Hoje na região Sul Em torno De 12 municípios E na grande Na grande Na grande região Acho que é 30 Não é isso? Aí eu te pergunto Você não acha Que quando as pessoas Se elegem A deputado Eles esquecem Da base Mãe Que é a base Rondonópolis E vão aventurar Por causa de 10 votos Não sei na onde Aí eles pegam A emenda deles Que pulveriza a emenda E acaba Não atendendo ninguém Não fazendo nada Como você acabou de falar Que as emendas Dos deputados Que disseram Também a articulação Não só da emenda Mas quando você Está lá Na base De sustentação Do governador Com outros colegas Você pode fazer Um pedido de bancada Para atender a região Como eles fizeram Para os novos Hospitais regionais Então quer dizer O Araguaia A região oeste Está todo mundo Recebendo Por quê? Porque os deputados Se unem E faz um pedido De bancada Para o governador Que está lá Para atender O governador Está com dinheiro Em caixa Ele organizou A parte fiscal Do estado Esse mérito Nós não podemos Tirar dele Mas ele Está sendo parceiro De quem é parceiro E quem tem que levar A realidade Do seu município É os seus representantes Quem tem que levar A pauta Dos pedidos Para o governador São os deputados Falar Olha deputado Ou vai com o secretário Vamos lá Para você conhecer A realidade Do nosso distrito Governador Fez uma parceria Com o senador Carlos Fávara Governo do estado E prefeitura municipal 64 milhões Junto com Até o deputado Muninho ajudou Se tem Um outro deputado Que pensa desse tamanho O distrito antigo Também estaria todo Contemplado Precisa de mais De 50 milhões Então assim Precisa entender isso Mandato Articulação União União Na hora Que precisa Unir E aí Sai Praticamente Eleito Daqui E depois Sai Isso que você Falou Vai lá O Araguaia Por que o Araguaia Está cada vez Aumentando a sua Bancada Porque os deputados Estão fortalecendo A região deles E aí Alguns deputados Nosso Começam A pobreza Muito E acaba Que efetivamente Não traz Nada De concreto Ou alguma coisa Do tamanho Que Rondonópolis Merece Mas ó Eu não sei Se também Concorda comigo Rondonópolis Teve uma fase Assim Muito importante Na política De Mato Grosso Que teve uma época Nós tivemos Três senadores Oito deputados Federais Oito deputados Estaduais Três federais Então Mato Grosso Começou a se articular O norte Começou a se articular A Baixada Cuiabano Começou a se articular E eu Não sei se está percebendo Nós estamos perdendo Tensidade eleitoral Para todo mundo Então Por isso Que eu falo Com as pessoas Se nossos eleitores Não votarem Os candidatos Da região Nós vamos ter Correr o risco Em vez de ter Quatro deputados Que nós temos Hoje Nós vamos ter Dois Um Então Você não acha Que nós temos Que bater forte Nesse sentido Com certeza Igual se você Pegar a região Oeste Tirando Só cá Se eles Pegarem os outros Municípios Não são municípios Tão grandes Quanto é A nossa região Historicamente Desde Pedro Henrique Ezequiel Doutor Leonardo Eles nunca Deixaram de ter Um deputado federal Raiz Da região dele E dois Estaduals Só dali Já teve época De ter três Então é isso Que você está falando Nós estamos perdendo Espaço Porque está Diminuindo O tamanho Do debate Eles estão Trazendo E aí Efetivamente Não concretiza Nada As pessoas Começam a perder A confiança Nesses candidatos E dão espaço Para que outros Candidatos Possam entrar Igual você disse E dê aqui mil votos Dois mil votos Quando na soma Elege dois Três deputados Se tivessem Concentrados os votos Nos candidatos Da região Mesmo porque Nessa eleição Agora Não sei se você Vai concordar comigo Nós não tem Nenhum fenômeno De carregar ninguém Nas costas Porque na eleição passada Até um posto Que se candidava As clássicas Conhece Bolsonaro E ganhava eleição Eu por exemplo Deixei de ser Deputado estadual Porque eu era Presidente do PSL A vaga era minha Eu não quis ser Candidato Porque eu não tenho Vontade de ser Candidato deputado Mas na sua concepção Eu acho Na minha concepção Que não teremos Esse ano no Brasil Nenhum Puxador de votos Você concorda comigo? Eu acho que Nós não vamos ter Justamente Pelo resultado Das últimas eleições Pelo resultado Daqueles que foram eleitos Por exemplo Cria-se uma expectativa A alternância do poder É coisa natural É quando se vê Um grupo há muito tempo Alternar com outro grupo Uma hora A turma fala Não Já votamos nesse Vamos votar Normal Só que se cria também Expectativas Aí A pessoa Leva o mandato Até um tempo Dando justificativa Do meio Para o fim Se não tiver nada Efetivo Concreto Palpável As pessoas Comecem a perceber O baldo Que não teve resultado E aí começa Fazer as comparações E é o que está acontecendo Por isso que eu acho Que não vai ter Nenhum fenômeno Que vai chegar lá E vai explodir As urnas de voto Eu acho Que vai ser uma campanha Eu torço para que um pouco Dessa raiva Desse ódio Desse calente E que seja uma campanha De proposta De comparativos De você poder Passar ali A sua ideia Mostrar a sua identidade Política E as pessoas Poderem avaliar E quanto mais nome Eu acho que mais Representatividade Você vai Que eu voto Tem essa coisa pessoal Você tem que achar Aquele candidato Que você se identifica Com ele Que você acha Que a ideia dele O projeto dele O modelo dele Fazer política Pode te representar E aí você tem A liberdade de escolher Então Quanto mais candidato Mais representatividade E eu Como você Da ideia De que não vai haver Nenhum grande fenômeno Ninguém Vai chegar assim E surpreender De forma avassaladora Fugindo Dessa normalidade Que a gente vê hoje Agora eu quero Uma avaliação sua Porque a gente vai Analisar agora A questão do Estado Eu na eleição Passada Tive Tive a apoio Do deputado O senador O Hélio Infelizmente Porque Não sei se vale A pena ter apoiado ele Porque É uma pessoa Que não gosta De grupo Nesse Mato Grosso Essa pessoa Chama o senhor Hélio de Fagano Só pensa nele Mas eu Eu analisei Assim Profundamente A esquerda Sempre perdeu Mato Grosso Sempre perdeu Mesmo a época Que o Lula Estava no auge dele A direita Teve esse fenômeno Do Bolsonaro Que eu acho Que ele pode até Releger Mas não vai ter Aquela Expressividade Aí eu pergunto Para você Será que tem Alguma pessoa Preparada Que consiga Articular Uma campanha Em menos de seis meses Para concorrer Com o Paulo Mendes Olha o Paulo Eu não acredito Nessa Essa linha Assim histórica Eu não acredito Que haja tempo Para isso Porque As coisas Se caminharam Para dois extremos O que eu não Considero O mais O melhor Você Extremo Daqui Ou extremo Daqui Porém Eu não vejo Eu não vejo Viabilidade De uma terceira via Em tão pouco tempo Até porque As pessoas Estão começando A se posicionar Ou é isso Ou é aquilo E referente Ao resultado Das urnas De Mato Grosso Nós somos Um estado Sempre considerado Um estado do agro Então não é só O agricultor Que bota No candidato Que ele fala Do agro É o agricultor A família Do agricultor O trabalhador Que trabalha Lá na fazenda Que tem as informações Levadas Pelo agricultor Então se forma Uma corrente Que acaba Que o Partido de Esquerda Nunca ganhou As eleições Aqui Em Mato Grosso E eu te confesso Aqui Publicamente Que eu nunca Botei No Lula Nem na Dilma Por avaliação Partidária Hoje Eu não Eu não avalio Um candidato Mais assim Eu avalio Um candidato Pelas políticas Públicas Independente De partido Independente De partido Eu vou comparar O que ele fez Vou comparar Se nunca foi Candidato As propostas dele Sabe por que Paulo? Porque eu estou Num partido Que ele tinha Uma linha Traçada Quando eu me Infiliei E depois Ele mudou O seu posicionamento E foi A público E eu Não participei Eu não tive Direito de escolha Ele simplesmente Foi lá e falou Olha nós estávamos aqui Agora vamos estar aqui Então não dá mais Para você avaliar Por partido Você tem que avaliar O político Pelas políticas públicas Você vai falar De partido É igual você Você disse agora Pouco Eu lembro muito bem Eu fui numa reunião Que você estava Você estava à frente Do PSL De um ano novo Você tinha esse Então assim Estava ali Aí por uma condição Que veio Talvez Uma mudança Talvez Não agradou No caminho Mas eu não posso Falar para você a verdade Na verdade O Calde Ney É candidato Por causa de uma pessoa Só Chamado Marcio Cicatriz A vaga era minha Eu podia naquele dia Reunir-lo No meu gabinete Reunir ele O vereador O Vinícius E o vereador Que perdeu a eleição Que está trabalhando Hoje lá na prefeitura O João João Bom tarde Falei pessoal Falei assim Para ele Calde Ney Marcio Essa vaga é minha Se eu quiser sair Com a candidata Eu saio Porque a vaga é minha Mas Eu tenho a preferência Do Vinícius Que era o nosso partido E do João Também que era do partido Mas eles pegaram O que quiseram Aí eu não conheci O João de Ney Aí eu peguei Por causa do Marcio Cicatriz Nós tomamos uma vaga Por causa do Ney E ele foi abençoado De ser carregado Nas nuvens Pela Pela força Do Bolsonaro Vamos para o nosso Comercial De novo Nas horas difíceis da vida Quer saber com quem pode contar Melhor plano pra quem a gente ama É na união familiar Respeito aos entes queridos Funerária São José Com você em todos os momentos Juntos pro que der e vier Com você em todos os momentos Juntos pro que der e vier Toda ajuda necessária Nas horas mais difíceis Você vai encontrar na União Familiar E na Funerária São José Com cobertura em toda Rondonópolis A União Familiar A União Familiar Oferece para você O melhor plano E desconto em consultas E a Funerária São José Te dá condições De se precaver Para os momentos difíceis Com opções que cabem No seu bolso Temos uma grande estrutura Com quatro capelas E uma equipe pronta Para auxiliar a família Nestes momentos Para mais detalhes Acesse nossas mídias sociais Funerária São José E União Familiar Faça o seu plano E cuide de quem você mais ama Vamos falar um pouco Das pessoas Que estão mandando mensagem Alexandre Galdêncio Precisamos de um representante Com o PTN Trabalhando em prol Da sociedade Assembleia Legislativa O melhor nome hoje Se chama Rony Magrano E as minhas na cara Aqui é o bar Na zona Zona Eder Carlos Silva Souza O Rony está Preparadíssimo Para assumir uma bar Na Assembleia Legislativa Sucesso Sempre Pois é Você é uma pessoa Que já começou Com o pé direito Graças a Deus Bom Na eleição passada Para o prefeito Eu fui candidato Para o prefeito Eu era vice Para o Zé do Pátio Eu acho Que vai acontecer A mesma O mesmo fenômeno Que aconteceu Na eleição passada Eu sei candidato Aí as pessoas Todo mundo achou Que o Zé estava morto Entendeu? Esqueceu da máquina Aí apareceu Oito candidatos Sete Apareceu Sete candidatos E aí A ele Ganhou a eleição Sem precisar Fazer Campanha Porque Foi muito mais fácil Essa eleição Agora Do que a outra Foi muito mais difícil Eu vejo Eu vejo Entendeu? Pela desarticulação Dos partidos Das lideranças Entendeu? De querer achar Que Porque se o candidato Vai eleger tal Se o Bolsonaro Se o Bolsonaro Vai ser candidato Vai eleger tal Nós temos hoje Por exemplo O PL Que é do Bolsonaro Nós temos o Hélito Candidato Inicialmente É governo Nós temos um Articuladíssimo Um governador atual Eu acho que está Bem atribulado A esquerda Quer botar mais um Mas vai ter mais candidatos Você acha que Com isso Não vai Facilitar mais ainda A vitória do Paulo Mendes? Bom O que as vezes A gente mesmo se pergunta É Referente a essa Identidade política As pessoas precisam Ter segurança Naquele candidato Que ele escolhe Existe Posicionamentos Nosso Estado Por exemplo O senador Wellington Fagundes Ele sempre foi Um senador Que compôs Inclusive Se você olhar Os suplentes Dele hoje Ele sempre compôs Historicamente Com os partidos De centro-esquerda Hoje Ele foi um dos Articuladores Para trazer o Bolsonaro Para o PL As pessoas ainda Precisam entender isso Inclusive de nós Inclusive de nós Porque é o que eu te disse As pessoas Não vão votar Votar mais em partido Vão votar Tem que analisar Política pública Tem que analisar Histórico Tem que analisar Se realmente Ele tem compromisso Com aquilo que ele apresenta No período De campanha E quando acontece Uma mexida Dessa Coloca um pouco De dúvida E todo mundo Os eleitores Ainda vão Estão em processo Para digerir Isso E entender Essa mudança Radical E não só Do posicionamento Dele Como nós Tivemos candidatos Que estavam Na coligação Do PT Na eleição passada E que são Base Do presidente Bolsonaro Mas assim Não houve Uma Justificativa De mudança De posicionamento Porém Eu sou a favor Da composição Da composição Para o bem Não só Da composição Política Eu vou Compor aqui Com o prefeito Baldo Porque ele tem Um projeto Para a cidade Para fazer isso 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 A meta dele É fazer Com a alimentação Asfáltica Em toda a cidade Rede de esgoto Reativar as praças O nosso ministério E eu Acompanho isso O prefeito Baldo Não quer Privatizar A água Então eu estou com ele Então ali É o pensamento Do prefeito Baldo É a mesma Que a minha Mesmo que na eleição Nós estivemos Falando diferente Não tem por que Eu não apoiar Não te dar a base Agora você Só por questão Partidária E não ter uma Contrapartida Para o povo Que te elegeu Eu não concordo Eu acho Que você tem Você justifica Uma mudança Com o trabalho Olha Se eu ficar isolado Aqui Eu não consigo Atender Os compromissos Que eu fiz Com a minha comunidade Então para isso Nós temos que dar Uma sustentação Para que o executivo Consiga fazer isso E isso E ele está Chegando os resultados Que mudaram E que Não mostraram Por que mudou E mais uma coisa Você podia me explicar Para a população De uma forma geral Que inventaram Uma tal De federação Que eu acho Que vai engençar Mais ainda o processo Porque nós temos Que ter muitos candidatos E quando se faz Uma federação Não se pode Coligar Igual antigamente Ah eu sou Eu sou Do PL Mas aqui Eu sou comigo Com X Lá no Brasil Com Língua de Brasil Com Y E assim por diante Com essa federação Vai engençar Você não acha Que investa muito Essa federação Ele tira Dos municípios De quem está aqui O direito De poder discutir Com quem coligar Ou não É uma decisão Do congresso E que favorece É claro Aqueles que estão Com o mandato No congresso nacional Sem dúvida nenhuma Porque fica muito Mais difícil O modelo que eles Colocou De alguém novo Entrar Porque é Desproporcional A disputa E hoje Para você montar Por exemplo Para você montar Um partido Para eleger Um deputado federal Você tem que ter 220 mil votos Então ficou Quase que E daí A turma se junta Num canto Só e só Eles conseguem É só que Às vezes O feitiço Pode virar Contra o feiticeiro Na verdade Porque às vezes O cara está Na política Eu sempre acho Que nada É exato Às vezes Se soma dois Com dois Dá zero Ou às vezes Se soma um Um dá mil Então eu penso Que essa federação Pode dar certo Mas também pode dar Muito errado Porque vai ter Um choque De desinteresse Por exemplo O PMDB Que eu ligou Com A nível nacional A federação Para ele não É o PSL E o DEM Quer dizer Tem muitas pessoas Que já vai ficar engessado Com o Bolsonaro Do PSL Inclusive nós temos Nomes históricos Aqui do DEM de Mato Grosso Que ficou insatisfeito Por exemplo Que deu entrevista Inclusive dizendo Ele foi ex-senador Ex-deputado federal Ex-governador do estado Ex-conselheiro do tribunal De conta Júlio Campos Ele ficou insatisfeito Ele é só Ele acha que Que seguir essa linha Ele está saindo fora Daquele Daquilo que ele Tem uma vida política Num sentido E isso aí Via fora Do que ele Plantou a vida toda E você que é um articulador Político Que a gente sabe Que é Que você articula Muito bem na Câmara Com seus pares Com o prefeito Com todo mundo Você não acha que Se tivesse que ter Essa mudança Alguma coisa Nesse sentido Nós tínhamos que construir Uma liderança Com mais antecedência Porque as pessoas Estão analisando A eleição passada Do governador Que perdeu Foi um governador Que estava com Uma popularidade baixa Que não fazia nada Não pagava ninguém Aí pega um outro governador Que está com uma popularidade alta Que está fazendo obra Está com uma fortuna Na encaixa Para gastar Entendeu? Aí eu acho que é uma loucura Às vezes Eu não quero Ser candidato Só para falar que é candidato Na época mesmo Você está muito bem O Hélio Tupagundes Era candidato A governador Tinha saído Uma eleição de senador Com 600 mil votos E teve 200 mil votos Perdendo para ele Que nem governador Era na época E você acredita Que hoje eu encontrei O governador Mauro Mendes Lá no Verde Vale E ele pediu meu voto E eu fui sincero para ele Eu falei Olha eu vou votar No Hélio Não leva nem Para a questão partidária Para a questão regional Mas hoje Eu não posso negar Que o governador Mauro Mendes Ele organizou A parte fiscal Do Estado O servidor estava Recebendo escalonado Passou a receber em dias Agora Uma opinião minha Claro que eu Sei o tamanho Da minha significância Política Perto de um cara Que foi Prefeito da capital E é governador Do estado Eu só acho Que falta Perto dele O núcleo dele Ali Com exceção Do Mauro Carvalho Que é competente Muito educado E eu nunca tive dificuldade De aproximar dele Eu acho Eu acho que falta Mais pessoas ligadas Ao povo Um cara Do povo Nas bases Entendeu É mais simples Que vê aquela questão Mais social Aquela política pública Lá na ponta Onde mais se precisa Da política pública Porque o O governador Ele já é Por si só Um cara Experiente Na questão De gestão Que ele vem Do empresariado Ele vem do empresariado E quando foi prefeito De Cuiabá Mostrou que Conseguiu conciliar E administrar bem Agora falta Ali perto Por que eu falo isso Paulo? Se você vê O vice dele É um cara Também ligado Ao água Né? Então nós precisamos Ter uma Aproximar E os políticos Mais ligados Às bases populares Aproximar Para fazer parte Da gestão Ser mais sensível Com os pedidos Do povo Ouvir mais O servidor Ver aonde mais Se precisa Desse tipo De política pública Então eu acho Que Relação Questão fiscal Pagamento O governador Mauro Mendes Organizou o Estado Agora Que falta Um pouco Do cheiro Ou Humanizar Um pouco mais Seria O termo correto Humanização Deixar um pouco Mais humanizado Mais próximo Das pessoas O governo O governo E é claro Que ele tem Que dividir Essa função Porque ele é um só E não tem como Ser bom E tudo Também Vamos colocar Edmilson Carias Não é faria Esse será O nosso futuro Deputado Esse tem serviço Prestado Para a população Que é o secretário Que é o secretário De cultura Pedro Augusto E eles defendem Uma criatura Do Zé do Pátio Para governo Do Estado E é uma Minha visão Tacanha De política Entendeu Eu acho Consideração Que eu tenho Muito grande Se ele me ouvisse Eu ia falar Para ele Não saia Candidato As pessoas Que querem Que você seja Candidato Hoje Vão ser os primeiros Que vão te virar As costas Do Jorge Mas você é um Cara que está Lá dentro Do passo Você está Lá dentro Junto com eles Qual que é a sua opinião Primeiro Valdo Que um Prefeito Que vem de uma Releição Com aprovação De quase 80% É natural Que as pessoas Que estão de volta Deslumbre Isso E o Zé do Pátio Quando ele já Tinha uma experiência Grande No parlamento E discussões Da livre de Estado Credencia Ele A ser Um candidato A governador E um candidato De peso Agora Tem que ser analisado Várias hipóteses E eu Deixo bem claro E condicionado Isso A candidatura Do Zé do Pátio A governo Do Estado Hoje Seria a única coisa Que faria Por exemplo A gente recuar Uma candidatura Proporcional Uma candidatura De deputado Seria Só se fosse Para ter um projeto Desse tamanho Agora O Zé do Pátio Ele tem uma avaliação Política muito boa Ele pode ouvir De várias pessoas Mas ele Vai chegar o momento Que ele Vai Tomar a decisão Mais sensata E eu acho Que o que Vem pegando muito É que o Zé do Pátio Tem sido procurado Com lideranças A vida nacional Inclusive O ex-presidente Lula Para que Tenha-se um palanque No Mato Grosso E o nome dele Seria o nome Que Segundo eles Ele chegaria Que o que mais Representaria Ele aqui no Mato Grosso Agora É uma avaliação Tem que ser feita Com cautela O Zé do Pátio É um craque Nisso E eu acho Que ele não vai errar Não Eu acho que o Zé Também só vai entrar Ele é garantia A certeza Ele é um jogador Da posição certa Então eu penso Até que eu tenho Muitas pessoas Que estão aí Incentivando isso E eu sei lá Eu sou meio temeroso Porque eu já A gente tem que entender Da mesma forma Que aquela vez Que ele foi candidato A reeleição Ninguém acreditava Que ele foi candidato Porque ele estava no poder Ele soube organizar E o Mato Grosso Também não é um cara Ele é um cara inteligente Ele sabe fazer política Tá com todo mundo Que tem a pobra na mão Meus amigos Estamos chegando Ao final De mais uma eleição De 2022 Eu quero deixar aberta A nossa câmara Microfone Da Mato Grosso News Que teve essa iniciativa De querer trazer Todos os pré-candidatos Da região sul Para que o Vão do Portanto De Iratinga De Jaciara De Campo Verde Veja quem eles são Para poder Nós não errar de novo Como sempre erramos De trazer Ficar dando 1.500 votos Para um candidato 500 para o outro E nossos candidatos Não ganham eleição Vou dar um exemplo Aqui claro para você O Bizer foi um grande líder De Ronda Nova Mas hoje Ele publicou Tanto voto dele Que ele não está nem Interrupado Se tem voto em Ronda Nova Não E nós não precisamos De deputado assim Nós precisamos De um deputado Comprometido Com a nossa região Comprometido Com a nossa prefeitura Porque Antes dele ser Deputado Ele tem que entender Que ele tem que trazer Benefício para a nossa cidade Porque só assim A gente vai respeitá-lo Eu analiso Que Nosso deputado Atualmente Poucos deles Fazem isso Você acabou de falar Que as emendas São insignificantes Em três anos De mandato Eu participei Em dois anos Vi que as emendas É muito pouca Porque as pessoas No começo Procuram mais Em tentar Conseguir mais Espaço Fora de Rondonópolis E o Rondonópolis Que elegeu Que deu a sustentação Que deu a base Fica aderido Então os microfones São seus Para sua despedida Você vai voltar De novo aqui ainda Se Deus quiser Primeiro Eu quero agradecer Imensamente O espaço Concedido por você Por toda a equipe Do Mato Grosso News A quem eu externo Meus agradecimentos Quer dizer que É muito importante Esse trabalho Que você está fazendo Engrandece o debate Engrandece Valoriza Os candidatos Da região Os pré-candidatos Da região Não só o Rondon Mas todos Como você tem feito De maneira isenta Imparcial No espaço Para todos Quero aqui Encorajar Todos aqueles Que tem pretensão De ser candidato Para que participe Do processo eleitoral Porque não basta Ficar de casa Apontar Os erros Temos que participar Não Às vezes Não só como eleitor Como candidato Você que tem ideias boas Deixa eu pulsar Essa coragem Vem para a luta Vamos ajudar A fazer diferente Então Eu quero Agradecer O povo de Rondonópolis Pela confiança Agradecer Toda a militância Do nosso partido Pelo carinho Que veio tratado Nesse momento Nesse momento De decisão Nesse momento difícil Agradecer cada um Quero poder ter a satisfação De falar com cada um E mostrar O quão grato Eu e a minha família Estão Quero agradecer A minha equipe De trabalho E dizer Estamos com foco Total Na gestão Na gestão Da Câmara Municipal Para entregar Uma gestão Moderna E uma gestão Que vai ficar Marcada para o bem Da história De Rondonópolis E nós estamos prontos E preparados Se formos chamados Para o desafio Quero agradecer A Deus Por tudo Da minha vida Em nome do meu filho José Felipe Agradecer todas as bênçãos Do meu amigo Paulo Que eu tenho recebido Na minha vida E nessa minha caminhada Muito obrigado Deus abençoe a todos Eu quero agradecer Nesse momento A você Torcer Que você é um cara da vida Um cara conhecido Um cara popular Que você tenha sucesso Nessa sua empreitada E que Deus te proteja sempre Amém Obrigado Amém Amém